Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, 7 horas da manhã, já estamos aqui a bordo do Astrão, né? Bora aqui pra um rolêzinho, eu vou mostrar pra vocês o nosso rolê de Astra. Todo dia eu faço esse trajeto pela manhã, estamos aqui no centro de Guarulhos. Olha aquela Porsche, que nave? Porsche Cayenne. Muito linda, viu gente? Deixa eu ligar o parabrisa aqui. Olha lá, nave, viu? É isso aí, gente. Estamos aqui a bordo do Astrão. Vocês curtem esse estilo de filmagem, né? Como se fosse um motorista aqui, ó. Ainda eu não comprei um suporte, então eu preciso gravar e ao mesmo tempo dirigir, né? Isso é um pouco ruim e isso atrapalha até a gente de gravar alguns conteúdos legais aí na estrada, pilotando, porque a gente precisa prestar atenção no trânsito, né? Então, tendo um suporte, a gente posiciona, né? Fica com as mãos disponível pra dirigir. Agora sim é muito ruim, mas eu vou gravar pra vocês dessa forma. Eu acho que é bem legal, né? Ver essa visão do motorista aqui, do piloto. E agora vamos entrar ali pra Dutra e eu já volto com vocês, galera. Dutra e eu já volto com vocês. Dutra e eu já volto com vocês. Vou dar uma aceleradinha. Vocês viram aí? Astrão, cravada assim por hora na curva. E o bichão vai tranquilo, viu? O carrinho gostou, gente, pra dirigir. Muito da hora mesmo. Eu gosto muito do Astro. Não me arrependo de ter pego, não me arrependo de ter comprado. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar com o carro. Talvez eu pegue um outro aí um pouco mais novo daqui a um tempo. Porque eu quero trazer alguns carros diferentes. Eu quero experimentar novos carros, né? Mas assim, gente, tem que ser nave, tem que ser carro. Então, eu ainda não desisti do i30. Eu gosto do i30. Vamos ver aí, né, como que vai ser. Um desses carros aí eu vou comprar. Já ia perdendo aqui o caminho. Quarta marcha. Mas é um carrão, meu, tá zerado o Astro. Macio pra caramba. Eu sigo a galera lá no... Eu faço parte lá do clube do Astro. No Facebook, né? Eu vi que um cara comprou um Astro recentemente. Coitado. E o Astro dele só dá problema, gente. E ele tá falando, né? Que se arrependeu de ter trocado um Voyage que ele tinha por um Astro. Por conta disso, né? Que o Voyage não dá problema e o Astro dele só dá problema. Ele já trocou tudo, já fez manutenção. Mas é aquele negócio, né, gente? Meu, todo carro. Se você pegar um carro aí detonado, que não teve um verdadeiro dono, né? Que os caras não cuidavam do carro. Vai dar problema mesmo. É bucha, é BO. Então, meu, quando você for comprar um carro, qualquer carro que seja. Vê o histórico do carro, né? Vê se o carro teve dono. Se o carro tá bem cuidado. Como que tá de motor. Tem carro aí, gente, que esteticamente falando... Tá ruim, viu? Tá feio. Mas o motor tá filé. Ainda mais o Astro, gente. É algo difícil, assim, de dar problema, entendeu? É claro, se for uma pessoa que não cuidou do carro, né? O antigo dono não cuidou. Não fazia manutenção. Não, só pegava o carro e andava. Então, aí dá problema mesmo. E o problema do Astra, Vectra, esses carros aí é que, assim... Por ele ser tão bom, né? Em relação ao motor, é um motor aí extremamente confiável. Não é uma manutenção cara. Tem dono de Astra que não faz manutenção. Por ele ser um carro guerreiro, forte, né? Ele não quebra. Então, assim, as pessoas não fazem manutenção. Usam o carro a vida toda. Depois vai lá, vende. E coitado da outra pessoa que comprar o carro, né? Porque vai pegar o carro aí todo detonado. Que foi o que aconteceu com esse cara aí do clube do Astra, né? Aí ele veio reclamar que... Com a galera lá que ele se arrependeu. E o pessoal tudo comentando isso, né? Que, realmente, se ele for comprar um carro que não tem dono, vai dar problema mesmo. É normal. O carro não fazia manutenção, né? Isso é bucha, viu, gente? Corre disso. Por isso que eu falo. Vale a pena você gastar um pouquinho mais no valor do carro, né? Se pegar um carro todo redondo, tudo arrumadinho. Do que pegar um carro aí todo detonado. Quando eu fui comprar o meu Astra, eu estava de olho em um Astra preto. Ele era 2005, 2006, eu acho. Ele não tinha, né, esse fundo do painel branco. Era o fundo do painel preto. Não tinha ar digital. Não estava, né, com esse rádio original que eu acho muito top. Não tinha esses bancos de veludo, enfim. Era aquela versão mais básica, né, do Astra. Que é muito completa. Só não tem ar digital, esses negocinhos aí. E os detalhes do acabamento é tudo diferente, né? Então, assim, eu ia comprar esse Astra. Deixa ele passar, vai. Eu ia comprar esse Astra. Ele estava até com a roda do Elite. Estava muito bonito. Era um Astra preto. Eu vi só por foto. Mas, assim, gente, qual que era o histórico do carro? O carro era um carro de leilão. Entendeu? Por mais que o carro estava todo arrumado, né, perfeito, assim, você olhando por foto. Era um carro de leilão, gente. Estava com 150, 160 mil quilômetros rodado. E eu quase comprei esse carro. Até que eu achei o nosso Astra, né? Que eu acredito que eu tive aí muita sorte. Porque o carro está muito bonito. Como vocês sabem, né? É... Histórico do carro aí, muito bacana. Carro todo revisado. Tanto é, meu, carro macio demais. E era algo que eu estava procurando, né? Não adianta você comprar um carro e ter dor de cabeça. Então, assim, foi uma boa compra o nosso Astra. Eu acho ele muito bonito. Está muito zero. Novo demais. Né? Claro que é um carro usado. Então, assim, um detalhezinho ou outro vai ter, né? Mas o carro está muito novo. O carro teve um histórico. O carro teve um dono. Entendeu? Mas é isso. Vocês viram aí, gente, um pedacinho da gente na estrada, né? Cortando o trânsito. Foi meio que um clipezinho aí. Agora já estamos aqui dentro da cidade. O carro se comporta de uma forma, assim, bem tranquila, né? Bem gostoso o Astra. Ainda mais esse daqui, gente. Está todo revisado. Amortecedor novo. Aí o i30, gente. O i30 é bonito, viu? Muito top. Vamos ver. É que, assim, gente, 50 mil ninho o i30. Claro que, assim, se você for ver aqueles Quid, 50 mil. Eu prefiro um i30 de 50 mil do que um Quid. Pelo amor de Deus, gente. Do que um Mobi. Claro, assim, respeitando quem tem, né? Isso são propostas diferentes. Esses outros carros já são um carro mais econômico. Para quem trabalha com o carro, né? Realmente é bom. Agora, assim, i30, Astrão, os bichão gastam mesmo, viu? Não é nada econômico. Então, para quem já busca uma proposta diferente, quem busca economia, esses carros são bons, né? Mas eu não compro um Quid por 50 mil, nem ferrando. Bom, galera, finalizando aqui, né? O nosso rolê com o nosso Astra. Vocês viram aí? Pegamos um pedacinho da estrada, né? Ali da Dutra. Pouco de trânsito. Aceleramos um pouquinho com a Astra. E já estamos deixando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do nosso rolê, já vai deixando o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativem as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo, galera. E até o próximo vídeo. Fui!